E aí meu parceiro Binho, vamos fazer um pagode pra vocês agora massa aqui, viu? Vamos lá, Binho? Essa é pra quem tá apaixonado, começa assim A gente sabe o que é amor Quando simples beijos queima o coração No sorriso, um olhar Um toque, um atento de mão A gente sempre é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar O sol e o sol conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No ar de uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Mas o sucesso Vem meu amor, não diz que não Você já é o seu coração Vem meu amor, não diz que não Eu não sou o seu coração Vem meu amor, não diz que não Eu não sei o seu coração Fazer tantas loucuras Faz a gente mudar de cara Mudar de figura Queria ter você comigo Eu não quero ser só teu amigo Vou virar esse jogo e fazer você me notar Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Valeu galera massa!